Te liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade, DJ Ed Melrick, e sua sequência top devastadora. Te liga na sequência do DJ Ed Melrick, garoto top devastador, o top da cidade, DJ Ed Melrick, e sua sequência top devastador, o top da cidade, DJ Ed Melrick, e sua sequência top devastadora. DJ Ed Melrick, Ed Melrick, e sua sequência top devastador, o top da cidade, DJ Ed Melrick, e sua sequência top devastadora. Cause you are the one for me, and I know that we were meant to be the same, so darling, I love you daily, oh yeah, you are my one and only, yes. DJ Ed Melrick, e sua sequência top devastadora. Te liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade, DJ Ed Melrick, Ed Melrick. Feel my love with ecstasy, by my heart with your warm embrace, and tell me no one can take my place, cause you are the one for me, And I know that we were meant to be the same, and I know that we were meant to be the same, so darling, I love you daily, oh yeah, you are my one and only, yes. Darling, I love you daily, oh yeah, you are my one and only, yes.